Boa viagem Vai com Deus, eu fico aqui Ai meu Deus, fico sozinho e fico aqui Sonhando, fico quietinho, esperando passar O tempo, o vento que me traga de lá Teu beijo, veio a brisa do mar Vou te mandar meu ventinho Numa garrafa bonita Que vai boiando flutuando Atravessando o oceano Ate de achar que pra você não esquecer E veio a minha perdão Te esperando, te caro Volta logo Volta logo Volta 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 logo Volta logo Volta logo